Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Iniciando mais um vlog pro canal Porque eu sei que vocês gostam muito de vlogs Eu já perguntei várias vezes pra vocês E vocês responderam que sim, vocês gostam de vlogs por aqui E eu vou gravar pra vocês o vlog de hoje Hoje é sexta-feira Mas já é três horas da tarde E eu falei assim, ah, eu vou iniciar um vlog Nessa sexta-feira, qualquer coisa Eu continuo o vlog amanhã, no sábado Porque eu resolvi iniciar esse vlog pra vocês Então já deixa o seu like aqui Porque eu sei que vocês gostam muito de vlogs aqui nesse canal E é isso, gente Eu não sei o que eu vou fazer agora Tô morrendo de sono ainda, tô maquiada ainda Vou tomar um banho, vou lavar o cabelo E eu gravei um vídeo pra vocês agora De dicas pro cabelo fechado E vai pro canal Deixa eu fechar aqui E é isso Eu já dei uma organizada na cozinha mais cedo Só sobrou uma bolsinha do almoço Talvez eu vou lavar agora E, gente, hoje eu falei assim Hoje eu não vou fazer janta Hoje eu não quero fazer janta Já liguei pro marido e falei Eu quero comer fora hoje Tô muito afim de comer sushi Eu nunca comi Então eu não sei a sensação Não sei o gosto Talvez eu goste Talvez eu não goste Então a gente tem que provar Pra saber se a gente gosta ou não, né Então eu falei pra ele Gente, ignore minha unha, tá? Eu vou até tirar agora Porque amanhã eu vou estar fazendo minha unha E é isso Resolvi comer sushi Experimentar Não vai precisar que sou eu, né Porque o Arthur já não come peixe Cozido e peixe frio Imagina cru Mas eu também não custo muito Mas a gente vai experimentar hoje Ver se a gente gosta Porque a gente só vai saber Se a gente experimentar, né Eu acho que eu vou lavar Essas loucinhas que tem aqui Vou guardar as que estão ali Que eu já lavei E é isso, gente Eu vou gravando aqui pra vocês O que der, tá? Então vem comigo Não esqueça de se inscrever no canal Dá pra fazer parte dessa família maravilhosa Se você gosta desse tipo de vlog De rotina, de faxina De cabelo e tudo Então já se inscreva nesse canal Porque aqui Porque aqui tem um pouquinho De cada coisa Então é isso, gente Hold on, girl Now wait just a minute I've got something to say You should hear it Oh I'm happy to make time For your feelings But you have to admit I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell you Gente, já tá tudo limpinho por aqui Pia limpinha, fogão limpinho Vou até fechar o fogão Pra não ter desculpa de eu cozinhar, né Tá fazendo aqui em cima Dá oi Oi E é isso, gente Eu já Vamos ver a cozinha Agora eu vou separar uma roupa Que eu vou sair daqui a pouco Se eu não separar agora O marido chega daqui a pouco E o pior que eu nem separei nada E vou mostrar pra vocês também As coisinhas que eu comprei Se eu achar Porque deve estar jogado por aí Eu nem sei onde que tá Vou procurar aqui Gente, eu fico com a banda maluca As maquiagens tudo bagunçada E também eu ia lavar os pincéis Mas se eu lavar Eu não vou poder usar daqui a pouco Mas depois que eu usar Eu vou deixar de molho Pra olhar Deixa eu procurar O que que eu tô procurando Não sei onde tá Olha os pincéis aqui Não, querido Tô procurando aquela blusa vermelha Que a mamãe comprou Você sabe? A blusa vermelha Não é essa daí, não? Uhum Vou procurar aqui, gente Já mostro pra vocês Então, gente Deixa eu mostrar pra vocês Esse shortzinho Olha só Eu usei ele uma vez Eu comprei ele Ele é da CiaFest Eu comprei ele super baratinho Porque esse short Costuma ser R$60 Eu comprei ele Por R$25 E esse aqui também Que eu estou usando Ó Esse aqui também É da mesma Mesma marca Eu vou mostrar pra vocês direitinho Também foi R$25 Foi super achadinho Deixa Super achadinho Esses dois shorts Ó Super em conta Veste super bem Ele estica Também comprei essa blusinha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ela é tipo ciganinha Ó É blusinha aqui E ela é tipo ciganinha E esse conjunto aqui Que eu amei, ó Lindo, gente Maravilhoso Ele é um short Ah, eu não vou conseguir fazer Ele é um short E tem a blusinha Que fica assim Com a barriga pra fora E tem O kimono Olha que lindo, gente Eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês Como é que fica Gente, eu não sei se dá pra entender agora Mas ficou bem mais fácil Ó Tem o short E aqui Tá o kimono Pro cima Eu não sei como vocês chamam Se é sobretudo Se é kimono Eu não sei, ó E tem a blusinha aqui em cima Separada E fica assim O conjuntinho Muito lindo Eu amei, gente Meu marido fala Que parece roupa de dormir É porque o homem Não entende nada, gente Mas ele é lindo Tô apaixonada por esse conjunto Gente, quando eu Vestir ele Com certeza Vai ter foto lá no Instagram Então já me siga lá Pra vocês ficarem por dentro Olha, eu amei Esse babadinho aqui, gente Muito fofo E isso Minhas comprinhas Foi só essas mesmo Bom, gente Agora são 4 horas da tarde E eu ainda não tomei banho Vamos lá ver o cabelo O marido falou Que vai chegar só às 6 horas Então Daqui a pouco eu lavo o cabelo Já fica arrumadinho Pra quando ele chegar E a gente tá comendo o que? Pipoca Pipoca Me vê no YouTube Gente, eu amo É Então é isso, gente Quando eu aparecer aqui Já é pra gente sair A gente vai dar uma volta A gente vai comer o que hoje? Sushi Sushi Eu não gosto de sushi, não Eu gosto de cachorro quente Vai comer o que? Cachorro quente Fala aí o que você gosta De comer mais Eu gosto de comer Banana, cachorro quente E hambúrguer Eu amo Mas hoje eu quero comer sushi, gente Se eu não achar sushi Eu vou ficar com muita água na boca Não tô grávida não, tá? É muita vontade de comer mesmo Porque Olha só A pessoa tá com muita vontade de comer É uma coisa que nunca comeu Vai entender Será que eu vou gostar? É isso, gente Daqui a pouco eu apareço por aqui, tá? Oi, gente Tudo bem com vocês? Bom dia Hoje é outro dia Hoje é sábado Gente, ontem eu não deixo gravar nada à noite Simplesmente a gente esqueceu De tudo Esqueceu de celular Esqueceu de gravar pra vocês um pouquinho A gente saiu ontem pra comer fora, né? A gente acabou que nem comeu sushi A gente comeu o churrasquinho mesmo na rua Porque a gente não quis ontem procurar sushi Porque a gente não sabia onde vendia Então a gente não quis ficar rodando pra procurar Mas hoje Quem sabe Eu não vou comer, né, gente? Então eu vou gravar pra vocês Hoje o meu sábado Vou emendar esses dois vlogs, tá? Pro outro não ficar muito curto E é isso, gente Agora eu já tô arrumadinha aqui Agora são Nove horas da manhã Eu tô esperando Meu marido acordar Pra gente ir na rua Hoje tem uma feira aqui Nosso bairro Que é todo sábado Então tem várias coisas nessa feira Eu acho que a gente vai lá E depois a gente vai no mercado também Então, gente Eu ia fazer minha unha agora de manhã Eu nem vou fazer Porque a feira Ela funciona Acho que até uma hora Se eu for fazer a unha agora Eu vou perder bastante tempo E é bom a gente ir na feira agora de manhã E é isso Acho que quem mora aqui em Sepetiba Sabe dessa feira Conhece É uma feira muito conhecida Ela é somente Ela é somente dia de sábado E eu vou lá Porque eu tô com muita vontade De comer pastel Com caldo de cama também E é isso, gente Então agora eu vou logar Um pouquinho do nosso sábado hoje O que eu for fazer Eu gravo pra vocês, tá? E é isso Eu tô pensando em pegar o carro Do marido pra dirigir um pouquinho Hoje Perder o medo E fazer isso Não sei se ele vai deixar, né? Mas se ele deixar Eu gravo aqui pra vocês E é isso, gente Daqui a pouco eu apareço por aqui Pra vocês, tá? Beijo E aí Tá vazio, né? Não é, mas a boca a gente vem cedo Já foi na feira, a gente vem em casa Depois a gente vai no mercado Enquanto isso, eu vou lavar meus pincéis Eu já falei pra vocês que eu ia lavar meus pincéis hoje Eu sempre gosto de higienizar pelo menos Uma vez na semana E pra higienizar eu vou usar esse protegente aqui Que eu já falei pra vocês Ele é horrível pra lavar louça Então eu deixei ele só pra lavar pincéis, tá? Porque, gente, pra lavar louça Ele dá um sabor, ele não dá espuma Então ele é horrível Então pra higienizar o pincel, ele é maravilhoso Então eu vou lavar meus pincéis E vou lavar as esponjinhas também Que eu vou usar daqui a pouco Então eu vou aproveitar lavar e botar pra secar, ó É isso, gente Eu vou separar aqui o potinho Pra colocar aí Eu vou mostrar pra vocês como eu faço Quem me acompanha aqui no canal Já sabe como é que eu faço Eu já tenho mostrado em alguns vídeos Então é isso, gente Então, gente, pra lavar o pincel Eu sempre pego um potinho assim com água E vou colocar um detergente Um pouco de detergente Aí eu vou pegar os pincéis E vou colocar aqui dentro E vou fazer assim, ó Você já vê que a água já vai mudando Que a sujeira já vai saindo Os pincéis não tão muito sujos Porque eu sempre tô lavando E vou deixar de molho aqui Vou colocar as esponjinhas também Vou deixar de molho por alguns minutos E depois eu vou enxergar Então é isso, gente É esse processo que eu faço Se você tiver álcool Você coloca um pouquinho de álcool Também é maravilhoso Estou aqui no mercado Eu não tô com muita vontade de gravar Eu tô com vergonha Mas a gente tá aqui Continuando em casa Eu gravo mais pra vocês O que a gente comprou Sabão é isso Porque tá muito cheio Eu tô com muita vergonha de gravar Depois a gente chegou no mercado agora Eu não comprei muita coisa Por isso que eu nem gravei lá pra vocês Nem vou mostrar o que comprei, tá? A gente foi mais pra comprar o almoço E como tava muito tarde A gente comprou um frango assado Já pronto e mostro pra vocês Comprei também tomate, pimentão e cebola Pra fazer o Moura Campanhe Que eu tô com muita vontade de comer E fica muito bom com frango assado E é isso, gente Vou preparar minhas coisas aqui E eu tô morrendo de fome Daqui a pouco eu apareço por aqui, tá? Esse negocinho é muito prático, olha Você coloca pimentão, cebola Coloca esse negócio aqui E a tampinha E roda Gente, sai tudo assim, ó Picadinho, a gente não perde mais tempo picando Eu tô amando usar, olha Já sai bem prontinho Só pra temperar É maravilhoso Ninguém tem fruguinho pronto aqui O Moura Campanhe já vem, já tá pronto Tem uma farofinha aqui Que também veio no frango E o arroz já está ficando prontinho Então, gente A gente já almoçou Acabei de almoçar agora Vou comer uma manga Que eu comprei lá no mercado Gente, tá muito madura E é isso, gente A gente fez o almoço rapidinho A gente comprou um frango assado Eu fiz um Moura Campanhe Pra gente rapidinho Vocês viram aí como é super prático Fazer nesse triturador, né? É muito rápido Eu tô amando usar ele, gente Porque eu ia demorar bastante Pra picar tomate e cebola com o meu tom Então é isso, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar por aqui Já deixa o seu like Se você gostou desse vlog Se inscreva aqui no canal Pra você não perder os próximos vídeos desse canal Vai ter vários vlogs aqui já Que vocês gostam, tá bom? E siga lá no Instagram E é isso, meus amores Eu vou correr pra editar esse vídeo Pra pôr amanhã no domingo pra vocês E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau